Música Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrentai O inimigo do bem e da luz Soldados avançai Sem avançar, não recuar Sem temor, com valor Marcha e lutai, pois Cristo vai Na vanguarda avançai Música Música Neste momento Deus, através desta emissora Leva até você Mais um programa de fé Poínos, orações E uma palavra poderosa a seu favor Música Fé para vencer o mundo Música 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 A paz do meu Senhor jamais me faltará, contente sempre estou, Jesus, comigo está. Ah, quero eu viver assim, cantando em seu louvor, oh que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Amor sem fim. É aquele amor que tem Jesus por mim, tão grande amor, amor sem fim. É aquele amor que tem Jesus por mim. Amor sem fim. 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 Amém. 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 Anunciando a toda gente que Cristo pode salvar. Oh, vem depressa, não te demores, em Jesus Cristo aceitar. Oh, vem depressa, não te demores, em Jesus Cristo. Nele a certeza de vida eterna, a Ti não nega perdão. Na terra existe um povo crente que vive alegre a cantar. Amém. 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 Que seja o meu levantar E vem minhas preces ouvir Não me deixes desfalecer Ajuda-me a nos levar A jornada é muito louca Eu quero chegar O refúgio me faltou Ninguém se interessa por mim A ti, Senhor, eu clamei De pressa vem me ouvir Oh, Senhor, ouve a minha oração Dá ouvido às minhas súplicas Atende-me na tua fidelidade E na tua retidão Não entre sem juízo com o teu certo Porque a tua vista não achará justo nenhum vivente Eu sei, Senhor, que tu ouves A oração do teu servo Eu sei, Senhor, que tu falas Porque a tua voz já ouvi Eu sei, Senhor, que tu andas Pois sempre contigo andei Ouve a minha oração Pois, Senhor, eu te clamei Eu sei, Senhor, eu te clamei Eu sei, Senhor, eu te clamei Eu sei, Senhor, eu te clamei Somente o Senhor é digno De todo louvor Louva Jesus e louvai, louvai, louvai ao Senhor Louva Jesus e louvai, louvai, louvai ao Senhor Tudo quanto tem vida Louve, louve ao Senhor Pelos seus atos poderosos Louvai, louvai, louvai ao Senhor Pelos seus atos poderosos Louvai, louvai, louvai ao Senhor Louvai, louvai ao Senhor O teu santuário Na grandeza do seu poder Louva Jesus e louvai, louvai, louvai Louvai a Jesus e louvai, louvai, Ele é o Supremo Ser Tudo quanto tem vida, louve, louve ao Senhor Pelos seus atos poderosos, louvai, louvai, louvai ao Senhor Pelos seus atos poderosos, louvai, louvai, louvai ao Senhor Amém Se a própria natureza, ó Deus, entoa seu louvor Ó todos vindo e vós também louvemos ao Senhor E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar Concede-nos, bondoso Deus, o dom de graças dar E serga a nossa voz igual das aves o cantar E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar Amém 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 Bem perto estou a navegar A margem do Jordão Por isso vou chegando em fim E sem todo tufão Ao porto além Chegarei Salvo de todo o mar Deus mesmo diz Que ardiei Aular Celestias Aular Bendito e Desperdor Eu quero em ti chegar Findando as lutas e o labor Não quero demorar Ao porto além Chegarei Salvo de todo o mar Deus mesmo diz Que ardiei Aular Celestias Eu 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 Amém. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me Sua mão, doce e salvação, livrou da perdição. Ó Cristo, me amou, me livrou o Seu tão imenso amor, me transformou em Seu poder. Seu poder, Seu querer sim, Cristo meu Senhor, me transformou. Ó que amor glorioso, preço tão grandioso, Que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Me resgatou, me resgatou. Eu sei que há perfeita paz, junto ao amor de Deus. Não há temor nem obras más, junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus. Oh, vem, Senhor, guardar-me. Junto de Ti, meu Deus. Junto de Ti, junto do Teu amor. Junto de Ti, junto do Teu amor. Junto de Ti, junto do Teu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, Tu dás descanso, salvação real. Quando sou provado, prestes a desfalecer. O meu Cristo amado, fez-me sofrer. Perto, muito perto, eu chegar, me volte. Perto, muito perto, vem, senhora, a mim. Tu que me emparas, quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou. Pois em ti eu posso me apronto e reclinar. Para ter descanso, esse local. Perto, muito perto, eu chegar, me vou aqui. Perto, muito perto, vem, senhora, a mim. Perto, muito perto, vem, senhora. Perto, muito perto, vem, senhora. Perto, muito perto. Perto, muito perto, vem, senhora. Perto, muito perto, vem, senhora. Do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Senhor Deus, não é uma mera coincidência essa irmã estar nesta luta, nesta dificuldade por causa de seus filhos e também querendo estar com seu marido ao mesmo tempo. Não é uma mera coincidência essa escritura que estava preparada antes disso. E a mãe sempre está pronta para dizer para o filho, eu te amo. O pai sempre está pronto para dizer isso. E oxalá que todos nós estivéssemos prontos para dizer com nossas atitudes, até mesmo para os nossos inimigos, para o nosso maior inimigo, eu te amo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu sei que está sendo criada uma atmosfera aqui. Uma atmosfera de simplicidade. baseada até em mal-entendido. E o Senhor gosta disto. O Senhor aprecia isto. E o Senhor pode perfeitamente aumentar essa atmosfera no sentido de sermos totalmente transformados. No sentido de sermos abençoados. E socorridos na hora da angústia porquanto o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus como ela quer reparar os seus passos. Há muitos também desejando fazê-lo. Que todos sejam ajudados na sinceridade de seus corações na retidão de seus espíritos na fé que habita em suas almas. em nome de Jesus Cristo. Atenta para o pedido do inferno, do aflito, do necessitado. E traz nesta hora, Senhor, uma libertação total a todos que porventura são perseguidos por espíritos errados. Por espíritos malignos. Por toda superdição de espiritismo. de feitiçaria de qualquer outra coisa. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Podês assentar, irmãos? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VENÇA E HÁ UMA FORÇA DE EXPRESSÃO ATÉ PARA SE TIRAR O OSSO DA BOCA DE UM CACHORRO SEM SER FERIDO A MELHOR MANEIRA É LHE DANDO UM PEDAÇO DE CARNE ENTRE LARGA O OSSO E VAI COMER CARNE É LHE DANDO UMA COISA MELHOR ENTÃO SÃO FORÇAS DE EXPRESSÕES AGORA DEUS TOMOU AS COISAS NATURAIS PARA FALAR DAS ESPIRITUAIS JESUS FALOU QUASE SEMPRE EM PARÁBOLAS E CHEGARAM ATÉ MESMO A INTERROGÁ-LO PORQUE QUE O SENHOR LES FALA ATRAVÉS DE PARÁBOLAS ELE VIRANDO PARA OS SEUS DIZ A VOZ LOS É DADO CONHECER O REINO DO CÉU AS COISAS DE DEUS MAS A ELES SE FALA POR PARÁBOLA PARA QUE NÃO ENTENDAM NÃO SE ARREPENDAM NÃO SE CONVERTA E EU OS CURE AGORA VEJA COMO DEUS TOMOU A FORÇA MÁXIMA PODE UMA MULHER ESQUECER-SE TANTO DE SEU FILHO QUE CRIA QUE SE NÃO COMPADEÇA DELE DO FILHO DE SEU VENTRE MELHOR DO QUE DEUS NINGUÉM CONHECE O AMOR DA MÃE PELO FILHO QUANDO VOCÊ CONCORDA COM ISSO? VOCÊ QUE É MÃE VOCÊ DEVE LEMBRAR TAMBÉM QUE AQUELA OUTRO AQUELA OUTRA PESSOA TAMBÉM TEM UMA MÃE AQUEL OUTRO RAPAZ TAMBÉM TEM UMA MÃE AQUELA OUTRA MOÇA TAMBÉM TEM UMA MÃE E QUE COMO VOCÊ SOFRE FAÇA VERGONHA POR CAUSA POR CAUSA DAS SUJEIRAS DO SEU FILHO OU DE SUA FILHA MAS NÃO CONSEGUE ABANDONÁ-LO NÃO CONSEGUE ABANDONÁ-LA ENTÃO VOCÊ SE LEMBRE DESTA EXPRESSÃO DE DEUS PODE UMA MULHER ESQUECER-SE TANTO DE SEU FILHO QUE CRIA QUE NÃO SE COMPADEÇA DELE DO FILHO DO SEU VENTE MAS AINDA QUE ESTA SE ESQUECESSE EU TODAVIA ME NÃO ESQUECERÊ DE TI NÃO VAMOS TOMAR O CONTEXTO DA ESCRITURA AQUI O PREGADOR DESTACA AS VEZES UM VERSICLE PARA COMPOR UMA MENSAGEM PARA FAZER UM ROTEIRO UM ESBOÇO UMA LINHA UM TEMA AGORA COMO EU DISSE O TERMO EU TE AMO É MUITO COMUM É QUASE QUE UM HÁBITO SE NAMORA AI UMA SEMANA DUAS DAQUI A POUCO ELA ESTÁ DIZENDO EU TE AMO ELA ESTÁ DIZENDO EU TE AMO PORQUE ISSO FICOU TÃO ASSIM ROTINEIRO TÃO HABITUAL TÃO COMUM ATRAVÉS DE CINEMA E DE RÁDIO E DE COISAS ENTÃO ENTÃO A PESSOA NÃO MEDE A CONSEQUÊNCIA DO TERMO O PESO DO TERMO É UMA SENTENÇA QUE A PESSOA LABRA QUANDO DIZ EU TE AMO PESSOA ORÁ VEJAMOS AQUI PAULO DISSE QUE DEUS AMOU A JACÓ ISSO QUER DIZER QUE DEUS DISSE PARA JACÓ EU TE AMO E DISSE PARA ISAU EU TE AMORREÇO QUE COISA TRISTE MESMO ANTES DELES NASCEREM MESMO ANTES DELES FAZEREM BEM O MAL CADA UM DELES AGORA PAULO PERGUNTA PELA NOSSA RAZÃO PELO NOSSO ENTENDIMENTO FAZ DEUS ACEPÇÃO DE PESSOAS? NÃO Ele NÃO FAZ ACEPÇÃO ENTRE OS SEUS ENTRE SUA FAMÍLIA TODOS SÃO IGUAIS DENTRO DE SUA IGREJA DEUS NÃO FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS ENTRE OS SEUS ENTRE SEUS FILHOS ENTRE SEUS FILHOS ABSTRATO ABSTRATO É AQUILO QUE VOCÊ NÃO PODE PEGAR É AQUILO QUE AS VEZES É IMAGINÁRIO É AQUILO QUE AS VEZES É UM SENTIMENTO APENAS EU LEMBRO DE ESTUDAR OS SUBSTANTIVOS ABSTRATOS OS SUBSTANTIVOS CONCRETOS MAS NÓS SABEMOS PERFEITAMENTE QUE O AMOR SE TORNA UM SUBSTANTIVO CONCRETO QUE CONCRETO É AQUILO QUE VOCÊ PODE APALPAR VOCÊ PODE PEGAR VOCÊ PODE SENTIR ESSE CONCRETO E O AMOR SE TORNA EM CONCRETO ATRAVÉS DAS AÇÕES ATRAVÉS DAS ATITUDES SABE-SE QUE ANTES DE TUDO ANTES DE UM FILHO VIR AO MUNDO TANTO O PAI COMO A MÃE TANTO O HOMEM COMO A MULHER O CASAL DEVE TER UM ANELO POR AQUELE FILHO PORQUE SABE-SE QUE O PAI NORMALMENTE NÃO AMA UM FILHO QUE NÃO FOI DESEJADO E MESMO A MÃE SE ELA CONTRAI UMA GRAVIDEZ CONTRARIADA ELA NÃO TEM O DEVIDO AMOR ELA TEM AQUELA GANA QUE AS VEZES ATÉ ESTRAÇAI E MATA POR CAUSA DAQUELA CRIANÇA MAS NAS SUAS ATITUDES NÃO POR ISSO QUE DEUS SE ENCARNOU DERRAMOU DERRAMOU SEU SANGUE NA CRUZ DEUS MORREU MORREU QUE VOCÊ CONCRETO CONCRETO AQUELA SARA EU TE AMO NÃO NÃO PODE AMAR TAMBÉM TAMBÉM DEUS E VIMOS CONFIANÇA PORQUE QUAL AMAR A DEUS SEM AMAR NISTO AQUI NISTO AQUI SEM VER ISSO AQUI PRIMEIRO É DIFÍCIL É CUSTOSO É ESTREITO É ESPINHOSO JESUS DIZENDO OVISTES QUE FOI DITO AMARÁS TEU PRÓXIMO E ABORRECERÁS O TEU INIMIGO EU PORÉI VOS DIGO AMAI A VOSSOS INIMIGOS BENDIZEI OS QUE VOS MALDIZEM BENDIZEI OS QUE VOS MALDIZEM FAZEI BEM OS QUE VOS ODEIAM E ORAI PELOS QUE VOS MALTRATAM E VOS PERSEGUEM PARA QUE SEJAIS FILOS DO VOSSO PAI QUE ESTÁ NO CÉU PORQUE FAZ QUE O SEU SOL SE LEVANTE SOBRE MAUS E BOS E A CHUVA DESSA SOBRE JUSTOS E INJUSTOS POIS SE AMARDES OS QUE VOS AMAM QUE GALARDÃO HAVEREIS NÃO FAZE OS PUBLICANOS TAMBÉM O MESMO E SE SAUDARDES UNICAMENTE OS VOSSOS IRMÃOS QUE FAZEIS DE MAIS NÃO FAZE OS PUBLICANOS TAMBÉM ASSIM SER DE VOS PERFEITOS COMO É PERFEITO O VOSSO PAI QUE ESTÁ NO CÉU O PROFETA FAZ BENÇÃO DAQUILO QUE O POETA ESCREVEU QUE AINDA TODO O CÉU SE TORRASSE EM PAPEL TODAS AS ASTES FOSSEM PENAS E TODA A ÁGUA DO MAR VIRASSE TINTA NÃO DAVA PRA ESCREVER SOBRE O AMOR DE DEUS MAS NINGUÉM TEM QUE ESCREVER SOBRE AMOR A CANETA QUE ESCREVE SOBRE AMOR É A VIDA SÃO AS ATITUDES SÃO AS PALAVRAS É A COMPREENSÃO É O ENTENDIMENTO É ISSO QUE ESCREVE É ISSO QUE FALA SOBRE O AMOR PORTANTO NÓS NÃO VAMOS TENTAR FALAR SOBRE ISSO MAS NÓS VEMOS UM BOM PEDAÇO QUE TIPIFICA DE CRISTO E A IGREJA QUANDO A BÍBIA DIZ QUE ENOQUE ANDOU COM DEUS E DEUS O TOMOU PARA SI ISSO QUERIA DIZER QUE DURANTE TODA SUA VIDA HAVIA UM DIÁLOGO UMA TROCA DE CONFISSÃO ENTRE DEUS E ENOQUE EU TE AMO DEUS DIZIA PARA ENOQUE EU TE AMO POR ISSO ANDAVA COM ELE ENOQUE DIZIA PARA DEUS EU TE AMO POR ISSO ANDAVA COM ELE AGORA NÓS PODEMOS ANDAR SOMENTE COM QUEM NÓS AMAMOS AS AVES DA MESMA PLUMAGEM ANDAM JUNTAS ELAS VOAM JUNTAS ELAS FAZEM A RIBAÇÃO JUNTAS ELAS PODEM POUSAR NAS MESMAS ÁRVORES COMEREM JUNTAS PARTICIPAREM DE SEUS AVIVAMENTOS EM CONJUNTO PORQUE A NATUREZA DELAS COMBINA ENTRE SI PORQUE A NATUREZA DELAS É UMA NATUREZA IGUAL POR ISSO SEUS COSTUMES SÃO IGUAIS E ELAS PODEM VOAR JUNTAS MAS EU NÃO CONHEÇO NENHUM BANDO DE POMBA QUE GOSTARIA DE VOAR JUNTO COM GAVIÕES ELAS FOGEM DELES PORQUE ELES POR SUA VEZ AS PERSEGUEM QUEREM DESTRUÍ-LAS É PRÓPRIO DA NATUREZA DELES MAS NÃO QUE A POMBA OS ODEIE A POMBA NÃO TEM FEU DE AMARGURA A POMBA NÃO ODEIA ELA FOGE ELA USA A ARMA DA FUGA ELA NÃO ATACA ELA NÃO PERSEGUE ANTES PORÉM ELA É PERSEGUIDA ELA É ATACADA E A ÚNICA ARMA QUE ELA USA É A FUGA FUGIR DO SEU INIMIGO VOAR PARA BEM DISTANTE MAS ELA VOA COM DOÇURA ELA NÃO VOA MALDIZENDO ELA NÃO VOA CLAMANDO ACHO QUE ELA PODERIA ATÉ DIZER VOLTAR A SUA CABECINHA E DIZER A MINHA NATUREZA DA PARA DIZER ASSIM EU TE AMO GAVIÃO EU NÃO QUERO VER VOCÊ MORTO EU NÃO TEM ARMA PARA TE MATAR EU NÃO TEM MEIOS PARA TE MATAR EU NÃO POSSO COMER COM VOCÊ PORQUE SE EU FOR COMER COM VOCÊ EU MORRO NÃO HÁ MEIO DE ANDAR COM VOCÊ MAS NÃO PORQUE EU TE ODEIO PORQUE A MINHA NATUREZA NÃO É DE ÓDIO A NATUREZA DA POMBA FALA PARA O CAVIÃO EU TE AMO E A NATUREZA DO CAVIÃO FALA PARA A POMBA EU TE AMO TAMBÉM PARA TE TRAGAR PARA COMER MAS A PROFISSÃO QUE EXISTIA ENTRE ENOQUE UM TIPO DA NOIVA E DEUS FOI RECÍPLOCA ELAS FORAM RECÍPLOCAS ISTO QUER ZER QUE UMA CORRESPONDIA COM A OUTRA E A BÍBIA DIZ QUE ENOQUE ANDOU COM DEUS TODO O TEMPO DE SUA VIDA E EU FICO PENSANDO ASSIM SERÁ QUE EU POSSO FALAR MESMO QUE EU AMO A JESUS? SERÁ QUE EU POSSO FALAR MESMO EU TE AMO JESUS? CHEGAR ALI NO QUARTER CHEGAR ALI NO MATO CHEGAR ALI NA RUA O ALI NA RUA ALI NA PRAÇA E DIZER TE AMO JESUS TÁ MEIO DIFÍCIL MEIO CUSTOSO SERÁ QUE EXISTE AINDA AQUELE SENTIMENTO PARECE QUE A MELHOR COISA QUE UMA PESSOA PODIA OUVIR DA OUTRA NA QUAL ELA CRÊ DE CORAÇÃO ERA OUVIR SAIR DE SEUS LÁBIS AQUILO QUE AS SUAS ATITUDES PROVAM EU TE AMO VOCÊ JÁ OUVIU VOCÊ JÁ OUVIU ESSA FRASE? ALGUÉM JÁ TE DISSE PRA VOCÊ EU TE AMO FALOU BEM COM BASTANTE DOÇURA EU TE AMO MEIO AMOR JÁ? EU TE AMO EU TE AMO NÃO EU ACHO QUE SERIA MUITA FELICIDADE MUITA RECOMPENSA PORQUE VOCÊ CAI NO ESTADO DE LABIRINTO DE ANGÚSTIA DE QUINTA DIMENSÃO E VOCÊ PERDE OS SENTIMENTOS E NÃO HÁ FRASES NÃO HÁ PALAVRAS NÃO HÁ ATITUDES QUE VOCÊ RECEBA COM GRATIDÃO NÃO HÁ ATITUDES QUE VOCÊ POSSA RECEBER COM ALEGRIA COM PAZ COM RECEPTIVIDADE MAS O HOMEM CHEGA AO PONTO DE SENTIR MAL SENTIR MAL QUANDO RECEBE CONSIDERAÇÕES O HOMEM SE FAZ TÃO INDIGNO E CAI NO MAIS PROFUNDO DO RIDÍCULO QUE TAS COISAS PARA ELE SE TORNAM ABOMINÁVEIS ANTIRECOMENDÁVEIS E PROVOCAM UMA IRRA INTERNA E HÁ FILHOS QUE CHEGAM AO PONTO DE SEREM REVOLTADOS POR CAUSA DAQUELE AMOR PEGAJOSO DE UMA MÃE AQUELE AMOR PEGAJOSO AQUELE AMOR QUE CEGO AQUELE AMOR QUE SÓ FICA QUERENDO QUERENDO GUARDAR A SUA VIDA E FAZER DELE UMA RELÍQUIA UM VASO QUE NÃO PODE SER QUEBRADO TEM QUE SER CUIDADO E AS VEZES AQUELE FILHO SE SENTE ATÉ REVOLTADO QUANTOS NÃO PODERÃO SUPORTAR O AMOR DE DEUS NÃO HÁ MANEIRA MAIS EFICAZ PARA TORTURAR NÃO HÁ MANEIRA MAIS EFICAZ PARA TORTURAR UMA PESSOA A NÃO SER ESTA QUE DEUS USA CUSPIRAM NO SEU ROSTO BATERAM NA SUA FACE E ELE OLHANDO COM AMOR PEDEU PAI PERDOLES PORQUE ELES NÃO SABEM O QUE FAZE QUANDO QUANDO DAVI CONHECEU A JONATAS FILHO DE SEU MAIOR INIMIGO ELES TIVERAM UM AMOR TÃO PROFUNDO UM PELO OUTRO QUE CHEGARAM A FAZER CONFISSÃO DESTE AMOR DE UMA MANEIRA CORRETA DE UMA MANEIRA PURA DE UMA MANEIRA HONESTA HOVE UMA CONFISSÃO DE AMOR ENTRE JONATAS JÓNATAS E DAVI A PONTO DE A MORTE DE JONATAS CAUSAR UMA PROFUNDA TRISTESA NO CORAÇÃO DE DAVI ORA SENDO JONATAS O FILHO DE SEU MAIOR INIMIGO PORQUE AMA-LO TANTO? PORQUE DESEJAR A SUA COMPANHIA TANTO? SENDO JONATAS O FILHO DE SAÚ UM HOMEM QUE SÓ QUERIA A MORTE DE DAVI PORQUE ENTÃO DAVI AMARA O FILHO DE SEU INIMIGO? O AMOR É INEXPLICADO O AMOR NINGUÉM PODE EXPLICAR ESSE AMOR QUE NÓS VEMOS NA BÍBRIA DEUS APLICANDO A DETERMINADOS PERSONAGENS A DETERMINADAS PESSOAS COMO JACÓ, COMO DAVI COMO ABRAÃO COMO ISAQUE COMO ESSES HOMENS QUE INCLUSIVE REPRESENTAM VIRTUDES DA ESTATURA DO VALÃO PERFEITO ABRAÃO REPRESENTANDO A FÉ JACÓ A GRAÇA JOSÉ A PERFEIÇÃO E ASSIM POR DIANTE E QUANDO NÓS VIMOS DEUS DEDICANDO UM AMOR TÃO PURO TÃO ESPECIAL A ESTAS PESSOAS NÓS PARECE QUE NOS SENTIMOS MARGINALIZADOS MAS ESQUECEMOS DE UMA COISA MUITO PROFUNDA QUE MESMO AMANDO A TAIS PESSOAS ELE PERMITIU QUE ELES FOSSA LANÇADOS EM DIFICULDADES TERRIVEIS E NO ENTANTO SEMPRE DEUS DIZ ATRAVÉS DAS ESCRITURAS EU TE AMO EU TE AMO MOISÉS E ESSE MOISÉS LOGO TEM QUE PERDER SER A MÃE AINDO INOCENTE SER POSTO DENTRO UM CESTO SER CRIADO POR PAGÃOS E AQUILO ESTAVA TUDO DIZENDO EU TE AMO MOISÉS EU TE AMO MAS EU PRECISO DE VOCÊ PARA ISSO ELE ESTAVA DIZENDO JOSÉ EU TE AMO COMO UM TIPO DE CRISTO DO MEU FILHO MAS EU TE AMO COMO O SENHOR ME AMA E PERMITE QUE MEUS IRMÃOS ME ABORREÇAM DESTA FORMA COMO O SENHOR ME AMA E PERMITE QUE LOGO CEDA EU SEJA LANÇADO NUMA CISTERNA NUMA COVA COVA COMO QUE O SENHOR ME AMA O SENHOR PERMITE ENTÃO ESTES IRMÃOS ME TIRAREM DALI ME VENDEREM PARA O EGITO SE O SENHOR ME AMA TANTO O SENHOR DISSE QUE ME AMA E DEPOIS EU REJEITO ADULTERAR COM A MULHER DO REI DO MEU SENHOR E O SENHOR ME DEIXA IR PARA O CALABOÇO COMO QUE O SENHOR ME AMA PARA O SENHOR PARA O SENHOR SE ESQUECEU DE MIM ELE DIZ NÃO ESPERA VOLTE AQUI VOLTE AQUI VOLTE AQUI VOLTE AQUI PODE UMA MULHER ESQUECER-SE TANTO DE SEU FILHO QUE CRIA QUE NÃO SE COMPADEÇA DELE DO SEU FILHO, DO SEU VENTRE MAS AINDA QUE ESSE SE ESQUECESSE EU TODAVIA NÃO ME ESQUECEREI DE TI EU DEIXEI VOCÊ SER LANÇADO NA CISTERNA EU DEIXEI VOCÊ SER VENDIDO EU DEIXEI VOCÊ SER LANÇADO NO CALABOÇO MAS EU VOU TE LEVAR PARA CIMA VOCÊ VAI GOVERNAR ESSA TERRA EU DEIXO VOCÊ SOFRER EU DEIXO VOCÊ CHORAR EU DEIXO VOCÊ SER FERIDA EU DEIXO VOCÊ SER FERIDO MAS TAMBÉM UMA COISA É CERTA VOCÊ GOVERNARÁ A TERRA AGORA ESSA É UMA EXPRESSÃO APENAS ISSO SÃO PALABRAS APENAS EU TE AMO TANTO QUE TE ESCOLHI PARA SOFRER PELO MEU NOME EU TE AMO TANTO QUE ESCOLHI PARA VOCÊS SADRAQUE, NIZÁQUE, ABEDENEGO SEREM LANÇADOS NA FORMALHA ARDENTE E FICAREM COMO EXEMPLO PARA O RESTO DA HISTÓRIA NESSA TERRA EU TE AMO TANTO DANIÉL QUE EU PERMITI QUE VOCÊ FOSSE LANÇADO NA COLA DOS LEÕES MAS LÁ EU ESTARIA CONTIGO EU PERMITI QUE VOCÊ PUDESSE PASSAR AS MÃOS NOS LEÕES EU ESTAVA DIZENDO EU TE AMO MENINO VOCÊ VAI PARA LÁ VOCÊ VAI ESCRAVO VOCÊ VAI VENDIDO MAS EU TE ESCOLHI PARA SER UM TIPO DE CRISTO JOSÉ DEUS DEIXOU ISRAEL PASSAR POR MUITAS DIFICULDADES E UM CRÍTICO ALEMÃO CRITICOU A RUMON BRANA PORQUE ELE DISSE COMO PODE-SE BRANA PREGAR UM DEUS DE AMOR UM DEUS DE PODER ASSIM UM DEUS QUE PERMITIU OS SEUS FIÉS MORREREM NAS ARENAS QUEIMADOS UM DEUS QUE PERMITIU SEUS FIÉS SEREM TRAGADOS POR LEÕES SEM NINGUÉM PODER FAZER NADA POR ELES UM DEUS QUE PERMITIU O SEU FILHO MORRER COMO UM MALFEITOR UM DEUS UM DEUS QUE PERMITI DEPOIS DE DIZER TU ES MEU FILHO AMADO EM QUEM TENHO PRAZER DE HABITAR DEIXÁ-LO ABANDONADO A PONTO DE LECAMAR ELOÍ ELOÍ TÃO INFELIZ TÃO AMANGA SE É POSSIBIL PASSA DE MÍ ESTE CÁLICE MAS TODAVIA NÃO SE FAÇA A MÍA MAS SEM A TUA VONTADE EU TE AMO PAI EU TE AMO EU TE AMO PAI COMPRE EM MIM SEGUNDO A TUA PALAVRA ORA DEUS PORQUE QUE VOCÊ NÃO VEILE A JOSÉ E DISSE PRA ELE CASA PEGA A MOÇA MAS NÃO TOQUE NELA PORQUE ME APRAZ TRAZER O MEU FILHO ATRAVÉS DELA SE CUMPLIR O QUE O PROFETA ISAÍAS PROFETIZOU EU AMO ESSA MENINA ENTÃO JOSÉ EU TE AMO TAMBÉM E POR ISSO ESCOLHI A VOCÊ ESCOLHI A SUA ESPOSA PARA SER A MÃE DE MEU FILHO DEUS PORQUE QUE O SONO NÃO FEZ ISSO SEM QUE O SONO A AMA TANTO O SONO É UM DEUS QUE RESPEITA O SONO É UM DEUS DE RESPEITO O SONO É UM DEUS QUE RESPEITA OS DIREITOS DOS HOMENS RESPEITA O LIVRE ARBÍTRE RESPEITA A TER CAPACIDADE ESCOLHA PORQUE QUE O SONO NÃO AVISOU O PRIMEIRO PARA JOSÉ DEIXAR O VÉLHO QUASE ACABAR COM SUAS CORONÁRIAS QUE POR SER UM JUSTO E AMÁ-LA TANTO INTENTOU DEIXÁ-LA SECRETAMENTE PORQUE ELE NATURALMENTE PODE SE ASSENTAR E OLHAR EM SEUS OLHOS DIZER MARIA EU TE AMO E E ELA VIROU PARA ELE E DIZER EU TE AMO TAMBÉM JOSÉ ALI ELE VIA SE ESCOANDO SAINDO ENTRE SEUS DEDOS TODAS SUAS ESPERANÇAS TODA SUA CONFISSÃO DE AMOR ESCAPAVA ALI NUM QUADRO QUE NINGUÉM PODIA ENTENDER NUM QUADRO QUE NÃO PODIA COMPREENDER VOCÊ QUER COMPREENDER A SUA SITUAÇÃO VOCÊ QUER COMPREENDER PORQUE ESTÁS SENTIDO DOR NESTA HORA VOCÊ QUER COMPREENDER PORQUE QUE UM JUSTO SOFRE TANTO E UM IMPIO ÀS VEZES E ESTÁ COM SAÚDE LÁ FORA VOCÊ QUER COMPREENDER PORQUE QUE VOCÊ É TÃO FIEL A DEUS E DEUS NÃO TE CURA ELE VI AQUILO SAINDO ENTRE OS SEUS DEDOS MAS DEUS ESTAVA DIZENDO JOSÉ EU TE AMO MARIA EU TE AMO PASSANDO PARA A IGREJA PRIMITIVA NÓS VEMOS COMEÇANDO ALI POR MARIA MADALENA ELES FALAM É PORQUE MARIA MADALENA FOI A ÚLTIMA TENTACÃO DE JESUS NÃO 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 FUI A ÚLTIMA NÃO MARIA NÃO TENTOU JESUS UM MOMENTO SEQUER NÃO MARIA NÃO TENTOU JESUS MAS ELE DISSE PARA ELLA EU TE AMO COMO DISSE PARA O LADRÃO CRUCIFICADO LÁ DIREITO TAMBÉM EU TE AMO TE AMO TANTO QUE POSSO FAZER VOCÊ UM HOMEM SEM LETRAS UM HOMEM QUE NÃO CONHECE AS ESCRITURAS COMO SACERDOTES CONHECEM VER QUE EU SOU UM REI E QUE EU TENHO UM PARAÍSO EU TE AMO TANTO QUE EU POSSO TE LEVAR A VER AGORA O CUMPRIMENTO DA MENSAGEM DO MOMENTO ABRIROS SEUS OLHOS PARA COMPREENDER A REVERAÇÃO DO MOMENTO EMBORA CRUCIFICADA EMBORA FEIA EMBORA SANGRENTA EMBORA HUMILHADA EMBORA LEMBRA-TE DE MIM QUANDO ENTRARES NO TEU PARAÍSO ELE ESTAVA DIZENDO EU TE AMO O GRANDE REI EU QUERO MORAR CONTIGO EU QUERO VIVER CONTIGO PERGUNTASSE PARA ELE VOCÊ QUER DESCER DA CRUZ TER LIBERDADE AGORA? NÃO EU QUERO IR COM ELE LEMBRA-TE DE MIM QUANDO ENTRARES NO TEU REINO EU TE AMO JESUS E JESUS RESPONDEU TE AMO LADRÃO QUAL É O NOME DELE? LADRÃO QUAL É O NOME DELE? TRAPACEIRO QUAL É O NOME DELE? MENTIROSO QUAL É O NOME DELA? ADULTER QUAL É O NOME DELE? ENDEMONIADO MAS O QUE QUE ELE OUVIU DE DEUS? O QUE QUE ELE OUVIU DO SALVADOR? EU TE AMO EU TE AMO TANTO TANTO QUE EU TE QUERO COMIGO EU TE QUERO COMIGO NO MEU PARAÍSO SEM PASSAR POR PURGATÓRIO NEM POR RENCARNAÇÃO NEM COISA ALGUMAS HOJE MESMO ESTARÁS COMIGO NO MEU PARAÍSO TE AMO TANTO QUE EU DERRAMEI MEU SANGUE POR VOCÊ ENTRE QUIENTAS MULHERES COMO UM VERDADEIRO CONTRASTE COMO UM VERDADEIRO CONTRASTE O SEU SUCESSOR VIRIA DO VENTRE DE BETSEBA E VOCÊ CONHERA E VOCÊ CONHERCE A HISTÓRIA TANTAS MOÇAS QUE ELE TINHA LÁ QUE NÃO TINHA UMA HISTÓRIA COMO BETSEBA QUE NÃO TINHA UMA COMPLICAÇÃO QUE NÃO TINHA UMA PROBLEMA COMO BETSEBA MAS EU CREIO QUE DENTRE DE TODAS AQUELAS QUIENTAS ELE NUNCA DISSE EU TE AMO TÃO GOSTOSO TÃO PROFUNDO COMO ELE DISSE PARA BETSEBA E DELA VIRIA DE FATO O FILHO QUE A SENTAR-SE IA NO SEU TRONO QUE SERIA O SEU SUCESSOR SALOMÃO SIM É A MESMA COISA QUE CRISTO TEM FEITO TODAS ESSAS IGREJAS ALEGAM SER ESPOSA DE CRISTO O SER ESPOSA DE CRISTO MAS TEM UMA QUE É SELEITA ESSA ELE DISSE PARA ELA UM SUSURRO NO SEU OUVIDO EU TE AMO EU TE AMO TANTO QUE EU POSSO TE LEVAR A SOFRER AS MAIORES DECEPÇÕES POR CAUSA DE MÍ EU TE AMO TANTO E CONFIO TANTO EM VOCÊ QUE EU POSSO PERMITIR-TE QUE VOCÊ VEM ADOECER E RECEBER ORAÇÕES E NÃO SER CURADA E CONTINUAR CRENDO QUE EU TEM PODER PARA CURAR EU TE AMO TANTO QUE EU POSSO TE TOMAR E TE JOGAR NUMA CADEIA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CRER QUE VOCÊ NÃO VAI SE EVADIR CRER QUE VOCÊ NÃO VAI RECUAR CRER QUE VOCÊ NÃO VAI VOLTAR ATRÁS EU TE AMO E VOCÊ ME AMA TAMBÉM E SALOMÃO ESCREVEU EM CANTÁRIO QUASE QUE EXATAMENTE ISSO ELA DIZE EU SÃO DE MEU AMADO ELA DIZE EU SÃO DE MEU AMADO CRISTE E A IGREJA A IGREJA E CRISTE NUMA VERDADEIRA DECLARAÇÃO DE AMOR ATRAVÉS DE SUA VIDA ATRAVÉS DE SEUS SOFRIMENTOS ATRAVÉS DE SUAS ANGÚSTIA ATRAVÉS DE SUAS LUTAS QUE QUANDO JUSTAMENTE NUMA HORA EM QUE O MUNDO PASSA JUSTAMENTE A MARGEM DE UMA GRANDE HECATOMBE DE UM GRANDE ACIDENTE IRREVERSÍVEL INCONTROLÁVEL INEVITÁVEL ELE ESTÁ DIZENDO VOCÊ ESTÁ SOFRENDO VOCÊ ESTÁ SOFRENDO VOCÊ ESTÁ SOFRENDO VOCÊ VAI SOFRER MAIS VOCÊ TERÁ DORES 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 COMO DORES DE PARTO VOCÊ TERÁ ANGÚSTIA VOCÊ TERÁ SOFRIMENTO VOCÊ 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 É COMO OURO E QUEM NÃO GOSTA DO ORO TODOS SE AGRADAM DO OURO E TODOS APRECIAM O OURO E TODOS TEM CONFIANÇA NO OURO CONFIANÇA NO OURO O OURO NÃO SE DESVALORIZA O OURO FAZ LASTRO PARA QUALQUER MOERDA O OURO É INTOCÁVEL COMO O LEÃO É O REI DOS ANIMAIS O OURO É O REI DOS MINERAIS É O REI ELE NÃO É O MAIS CARO O DIAMANTE AS VEZES É MAIS CARO DO QUE ELE COMO O ELEFANTE É MAIOR DO QUE O LEÃO E ATÉ MESMO TEM UM MARFIN CARÍSSIMO MAS O LEÃO SE IMPÕE PELA SUA ELEÇÃO SE IMPÕE PELO TIPO QUE ELE REPRESENTA SE IMPÕE PELO SEU BRAMIDO ELE NÃO É O MAIOR É COMO O OURO HÁ PEDRAS MAIS CARAS DO QUE O OURO MAS QUEM FAZ O LASTRO É O OURO E TODO MUNDO AMA O OURO CONFIA NO OURO É UM MINÉRIO DE CONFIANÇA PODE SE DEPOSITAR CONFIANÇA NO OURO E POR ISSO NÃO TEM PENA DE LEVAR O OURO NO CARDINHO NÃO TEM DÓ NÃO TEM PENA DE LEVÁ-LO AO FOGO E DERRETÊ-LO A TERFORMAR UMA JOIA NÃO TEM PENA DE LEVÁ-LO A COROA ALLELUIA ELE ESTÁ SEMPRE DIZENDO EU TE AMO EU NÃO PODIA ENTENDER ISSO COMO MINHA MÃE PODIA ME AMAR E BATER TÃO DOÍDO COMO ELA BATIA PAS E EU ENTENDI QUE ERA O AMOR QUE ELA TINHA POR MIM A LEVÁ-LO A ME BATER ME CORRIGIR DE UMA MANEIRA TÃO DOLOROSA TÃO DOÍDA E EU GRITAVA E EU CHORAVA E EU PULAVA E ELA ME BATIA E ELA ME BATIA MAS AINDA COM O ROSTRO MOLHADO DE LÁGIMAS EU SENTIA TÃO BEM QUANDO ELA PASSAVA SUA MÃO NA MINHA CABEÇA JESUS JESUS QUER HOJE ELE QUER HOJE PASSAR A MÃO NO SEU CORAÇÃO E QUER TE ACARICIAR E É JUSTAMENTE PORQUE ELE TEM SE APRECIADO EM VER VOCÊ SOFRENDO PELO SEU NOME SUSTENTANDO DIFICULDADES POR CAUSA DO NOME DELE TENDO ISSO COMO UM PRIVILEGIO NÃO COMO UM FAVOR QUE VOCÊ ESTÁ PRESTANDO MAS É COMO UM PRIVILEGIO CHAME JOSÉ JOSÉ VEM AQUI E AÍ O PROFETA DISSE NINGUÉM MAIS DO QUE JOSÉ TINHA RAZÃO PARA FARAR COM DEUS LÁ NO CARABOÇO QUANDO FORA JOGADO LÁ COM UM BICHO SENHOR EU SOU TÃO FIEL A TI AOS PRINCÍPIOS DA TUA LEI E EM RECOMPENSA DISSE EU ME DEIXA VIR PARAR AQUI MAS FIQUE SABENDO QUE ANTES QUE ANTES DE SUBIR TEM QUE DESCER ELE DESCEU ELE DESCEU FOI O CARABOÇO MAS LOGO SUBIU EU QUER APENAS VOLTAR A DIZER O QUE O IRMÃO BRAN DISSEQUI E NOSSAS AÇÕES AGORA PROVAM QUE NÓS CREMOS SENHOR DEUS PAI AMADO NÃO SABEMOS DO QUE SE TRATA DO QUE SE PASSE MAS NÃO PRECISAMOS SER PROFETA PARA SABERMOS QUE O TEU POVO TEM QUE SABER QUE O SENHOR SE AGRADA EM VÊ-LO SENDO APERFICIUADO COMO OURO COMO O PRÓPRIO SÃO PEDRO USOU ESSA EXPRESSÃO ESSA FÉ MAIS PRECIOSA DO QUE O OURO ESSA FÉ IGUALMENTE PRECIOSA A DOS APÓSTOS A DOS PROFETAS QUE TEM QUE SER ESMERILADA QUE TEM QUE SER PROVADA NO FOGO COMO OURO QUE SUPORTA MESMO SENDO TÃO QUERIDO QUEM NÃO GOSTARIA DE TER AS MÃOS CHEAS DE OURO MAS SERIA ESTULTÍCE NÃO DEIXÁ-LO IR AO FOGO PARA TIRAR AS ESCÓRIAS E AGORA, SENHOR, A TUA IGREJA ESTÁ ENTENDENDO ISSO QUE SE TRATA JUSTAMENTE DE UM PIC DE UMA HORA DE CALABOUÇO DE UMA HORA DE FORNALHA DE UMA HORA DE COA DOS LEÕES UMA HORA DE DESERTO UMA HORA DE RIO JORDÃO E O SENHOR SEEMPRE PERMITINDO ACONTECIMENTOS CONTRADITÓRIOS MAS COM ELES DIZENDO EU TE AMO EU TE AMO E SABENDO QUE O PAULO DISSE QUE O SENHOR AÇOITA E CORRIGE AQUELE AQUEM O SENHOR TOMA POR FILHO Ó DEUS AGORA SENHOR TU PODES PERFEITAMENTE TOMAR ESTA PALAVRA E CURAR OS DOENTES LIBERTAR OS OPRIMIDOS SALVAR OS PECADORES O VISITANTE ENTRAR PARA UM CAMINHO QUE NINGUÉM ESTÁ PROPONDO SER UM CAMINHO DE ROSAS FLORIDO MAS UM CAMINHO DE ESPINHOS MAS QUE CONDUZA A VIDA ETERNA AO PARAÍSO EM NOME DE JESUS CRISTO AO PAI TOMA NAS TUAS MÃOS OS TEUS FILHOS NÓS TE PEDEMOS ISTO NO NOME DO SENHOR JESUS AMÉM VOCÊ É UM PREGADOR DO EVANGELHO TAMBÉM E VOCÊ ESTÁ AQUI POR UMA BOA CAUSA VOCÊ NÃO ESTÁ DOENTE VOCÊ ESTÁ EM NECESSIDADE E VOCÊ QUER UM AVIVAMENTO PENTECOSTAL PARA COMEÇAR EM SUA IGREJA TODOS NÓS QUEREMOS ISTO VAMOS TODOS FICAR DE QUER COM UM AVIVAMENTO PENTECOSTAL DEUS TODO PODEROSO QUE CRIOU OS CÉUS E A TERRA EU PEÇO QUE TODOS OS PODERES DOS DEMÓNIOS DESSE RESÍCTO SEJAM QUEBRADOS O PODER DE JESUS CRISTO SEJA MANIFESTO SENHOR NÓS NÃO ESTAMOS DERROVADOS SANTAMOS EU TE ORDENO NO NOME DO SENHOR JESUS CRISTO SOI DESTE POVO PONHAM-SE DE PÉ VOCÊS ALEJADOS NAS CABEIRAS DE RODAS DEM GLÓRIA A ELE TODOS VOCÊS GLORIFIQUEMOS GLORIFIQUEMOS O NOSSO DEUS NONDOS 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 Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que recebemos através de mais esta mensagem pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Informamos a todos que na próxima semana, a partir de terça-feira, dia 16 de agosto, até domingo, dia 21, teremos mais um encontro de pastores que pregam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Portanto, terça-feira próxima, dia 16 de agosto, começa mais um encontro de pastores no Tabernáculo da Fé em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 6650, no bairro Ipiranga. E o pastor Jonas Felício Pimentel dá boas-vindas a todos. Todos os nossos cultos, bem como a web rádio, são transmitidos através do nosso aplicativo ou da nossa página, tabernaculodafé.org.br Nós nos despedimos dos nossos ouvintes com Boa Noite com Jesus. Eu te amo mais que abelha, ama flor, eu te amo mais que abelha, ama flor, eu te amo mais que abelha, mais que abelha, mais que abelha, mais que abelha, mais que tudo, mais que a vida que há em mim, eu te amo, e nada vence, esse amor que não tem fim, eu te amo, pois trocaste o meu pardo pela cruz, é assim que eu te amo. Eu te amo mais que abelha, mas que abelha, mais que abelha, mais que abelha, mais que abelha, toda luz da liberdade, e assim viver. Eu te amo mais que abelha, 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 mais que Porque eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus